O SAC 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 Sigo que era saque com vida tá Comparta-me esse liuá cãe e ariba na A boquita é hora para o ripara Que saque-te E saquite 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 La gananza me te atrobe Saca este momento comigo por esconde Nunca duda em me saco se me não logre Sempre o me que deriva é o que mais coge Cada viaja sem parar mas queda alza E mas arriba pulando de maneira parja E te ainda na no po llegan a parar Miho dicho miho na queda na banda Cuma na laira a septembro Mi no tem tempo pa canablofando playtoff Riba make moves pa mi llegar tenetop E pa mi dropte aba o algo no te clop Pensei mitico queda do namaz dimi Ma hundo com i vaina po queda filmi Tra a music de lo qua me sinti Mi no po stop este persisti, persigui Turcos bom alto queda repetit Xombom vivo cu sotino de destino Tu lo qua que pasa tapa sobra mi timprio Tres a claridad ora me llega ribesintio Nunca lo mis tos espera que una tropa cop Guapa na ta rediorebico me se drop Manera pa parar se na ta clapa tome shot Diturba andar sin lines man One me dribble one me dance Un rubiano cu suplen Quanta clapa dominar si mestere saca sang Minus meus followers e mi no ten gang Solamente rirão de mi man e mi fans Votiam com a cresce vintacinha Pa mi queda humble e pa ver o formigia Ei! Si bo que era saque com vida ta No parta mesli waka e a ribana A bo kita e ora pavori para Que esa kite 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 O que é isso que você faz, dificuldade de um DJ, eu falei com ele e eu, e eu pedi para mais, o que eu aprecio. Eu gostei, eu pedi, a vida está pisando e agregando, mas o que o que é que eu pude, o que é passado não vira, eu falo de baixo e baixo, e o que eu pude para cima, se que eu adoro, eu falo de baixo, eu falo de baixo, eu falo de baixo, e se eu não me pedir, e não rompe o manso por rio da bo da bo, da boqui da que eu vou te achar pra você melhorar da ame, que coqui tornando para o antigo e para por e parar eu não tenho gostado da quebra a cabeça e porque chega o cheiro tem que na mes porque já se cambio, tenho que cambiar porque já se algo pedi, bom mês e co te sou só de abo e também me com e te promove a bo e lá ganha por não um bandal e pedir mais se pago por rio se vou querer assar que convidata não guarda-me se vai cair e banan a boquita é hora para orar e parar que saquite e 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 saquite Obrigado.